Ela vira da pirueta, mas lógico, a idade vem, eu acho que... E ela já chegou a cair, né? Sim! Não caiu o negócio nela, o negócio assim não foi? Não, teve o bailarinho dela no show na França que foi puxar ela na cadeira e derrubou ela. Isso! Ela nunca deu sorte, né? Por isso que ela ouve a joelheira. Ah, por isso que ela tá com a joelheira. Que foi feita em Paris, entendeu? Faz sentido. Que deu um público altíssimo também, foi um dos maiores pulpos da turnê dela, que é o The Brace, tirando o Brasil, foi... Que não dá pra comparar, né? Sim. E no outro show, na outra turnê que ela fez também, que eles foram tirar uma capa dela e a capa não saiu, ela caiu. Meu Deus! Caraca! Eu acho que é tanto olho gordo que coloca a capa. Aí é complicado. Que eu acho que nem a água do mar consegue resolver essa... Pois é. Ela tinha que ter dado um tibu e o copo acabando. Mas então, eu e o meu irmão, a gente comentou muito sobre a disposição dela. Ela tá mais lenta, né? Ela não tá mais aquela desenvoltura que ela tinha antes. Mas continua sendo o Madora. Cara, eu acho que agora vai caber a minha crítica principal do show. O que eu achei o grande problema do show. Cara, foi... Calma. Calma. Porque, ó... E vai fazer sentido. Vai fazer sentido. A Madonna, ela tá realmente com problema físico ali. Ela tava com problema de joelho, ela já não tava conseguindo se movimentar tão legal. Por que que ela preferiu investir nas performances de dança do que em cantar? Ela pegou 90% do show em playback, tá ligado? Puta, isso de verdade. Eu achei uma puta picaretagem, velho. Porque o brasileiro tá acostumado cada vez mais com playback. E, cara, teve uma música que ela não usou playback. E dava pra ver nitidamente que era ela cantando. Que é uma que ela pega um violão... Não, a guitarra? Guitarra. E começa a cantar na boa. E foi maravilhosa. E a grande crítica é... Por que que, ao invés dela focar na dança, ela não usou um pouco mais da voz que ia trazer toda uma atmosfera diferente? Então, Lagato, ó... Vou te falar uma coisa. Que uma coisa que a gente percebeu. A voz dela tava rouca. Tava rouca? Tava com uma voz mais rouca. Você viu que a voz dela tava bem judiada. Não sei se foi por conta dos shows que ela fez anteriormente, que veio acarretando. Ou a temperatura do rio, alguma coisa. Porque, realmente, ela já entrou um pouco. Quando ela começou a falar, você via que a voz dela tava bem... Um certo rouquidão, no fundo. Sim, sim. Eu percebi muito isso. Meu irmão também percebeu. A Madonna não tá bem, assim, em questão de garganta. A questão do playback, eu não tinha percebido. Porque a gente tava muito distante, né? Então, quem tava próximo, vocês que entendem, né? Que tão sempre nessa... Que teve lance que, tipo... Ela tirou o microfone e daí a música continuou. Teve várias vezes que aconteceu um negócio assim. Mas foi só esse rinho, né, gente? Os outros shows, ela fez tudo ao vivo, tá? No Maracanã, na década de 80. O MDMA que ela fez em 2012, que eu fui, inclusive. Ela fez ao vivo. Ao vivasso. Então, esse deve ser o primeiro show da Madonna. Segundo. Esse é o meu segundo. Segundo show da Madonna? É. Fui no MDMA, que foi em 2012, né? Doze anos depois, ela voltou ao Brasil. Doze anos atrás. Foi um showzaço também. Foi maravilhoso. Ó, estagiário dois. Chegou o Maracanã. Estagiário por um bico. Ela fez no Rio. Ela fez no Rio e São Paulo. Se eu não me engano, gente. Olha, me perdoa se eu errar aqui. Acho que não sei se foi em Porto. Não sei se foi em Porto.